E olha pessoal, já quero começar a edição de hoje com imagens exclusivas de um caso que foi registrado durante a madrugada em Arasatuba. Teve discussão, teve tiro e teve morte. Me dá as imagens. Pode me dar as imagens exclusivas do momento exato em que um homem, durante uma briga em um posto de combustíveis, atira 18 vezes contra um outro homem que estava sentado na mesa, pessoal. Esses tiros teriam acontecido depois de uma confusão muito grande. A gente observa novamente aí para você o momento em que esse homem levanta, vai para cima da vítima e descarrega ali o pente de uma pistola 380 milímetros. Foram encontrados pelo menos 18 cápsulas no local. 10 teriam acertado a vítima que morreu ali no posto mesmo, viu gente? É uma história realmente que a gente está trazendo as informações com exclusividade. Esse vídeo do momento exato, pode deixar rodando. Pode deixar rodando enquanto eu falo com quem está em casa. Você só acompanha aqui no nosso SBT Interior, primeira edição. Realmente é uma imagem muito forte que a gente não gostaria de compartilhar com você, mas que mostra a violência. Uma pessoa que está ali com uma arma na mão e acaba matando a outra durante a madrugada. Detalhe para você, 4 horas e 15 minutos da manhã. O pessoal estava bebendo em um posto de combustíveis, em um posto famoso da cidade, e teve esse crime que a Priscila Andrade está acompanhando. Ela está na central de polícia de Aracatuba e ao vivo tem todas as informações. Ela está acompanhando esse crime que, com essa morte, sobe para 10 o número de homicídios. As informações ao vivo com você, Priscila. Bom dia. Muito bom dia para você, Casa Grande. Excelente dia para você que está nos acompanhando pelo SBT Interior. A que ponto, é a pergunta que me passa pela cabeça, é que ponto que vale a vida de um ser humano, quando a violência é um gatilho, assim, que a partir de um momento de uma desestruturação, de uma discussão, de uma briga, a ponto de uma pessoa apontar para um outro ser humano e descarregar o peito de um revólver? O que é isso, minha gente? Essa história aí está chamando a atenção de muita gente. Aconteceu na madrugada, na madrugada desta quinta-feira. O nome da vítima é Alexandre Aoki. Ele tinha 34 anos e ele estava com os amigos nesse posto de combustível na zona leste de Aracatuba. Para você entender qual a importância dessas imagens que a gente traz com exclusividade para o SBT Interior, para você entender a dinâmica desse crime. Desse crime que é brutal. Porque o que acontece? O Alexandre, ele estava com alguns amigos. Eles compraram algumas bebidas, algumas comidas na área de conveniência desse posto de combustíveis e foi para fora, nessa área onde tem umas mesas, essa área de conveniência também para confraternizar com os amigos. Junto estava o empresário, que é o suspeito da autoria dos disparos. 18 disparos, Casa Grande, pelo menos 10 atingiram o Alexandre Aoki. Mas no momento que antecedeu o crime, eles estavam reunidos ali na mesa. Tanto a vítima, quanto o empresário e algumas pessoas. Acontece que, segundo testemunhas, em um dado momento da madrugada, o empresário começou a mexer com uma das meninas que estavam ali na mesa. Mexer no sentido que eu falo, sabe como é que é? Quando você começa a ser inconveniente, quando vem aquela piadinha, que todo mundo já começa a olhar, fazer aquele sorriso meio amarelo, tentando dar alguns sinais para a pessoa, a pessoa não se toca. Nesse momento, o Alexandre tomou as dores, se tocou. E aí fez um alerta para o empresário, dizendo, olha, o senhor está sendo inconveniente. Isso segundo as testemunhas. E aí começou uma discussão. Da discussão, evoluiu para uma briga. Dessa briga, o empresário teria saído. O problema é que ele voltou. E quando ele voltou, ele voltou para matar. Eu vou conversar com o delegado Getúlio Silva, aqui da Polícia Civil. Seja muito bem-vindo à nossa entrevista. Durante a abordagem, esse empresário estava na caminhonete, já desceu com as mãos para cima, só que com ele foi encontrado essa pistola, esse revólver 380, um cartucho vazio e o outro intacto ainda. Na realidade, quando ele foi abordado, o policial militar que fez a abordagem não sabia ainda do homicídio. Ele estava passando próximo ao posto quando o autor saiu com o seu veículo. E pela movimentação no posto, ele decidiu seguir esse veículo para fazer a abordagem, para verificar o que estava acontecendo. No momento da abordagem, ele estava com uma pistola, uma 380, com o carregador vazio, acoplado à arma. E no seu bolso havia um outro carregador municiado com 20 cartuchos intactos, o que demonstra, por si só, já a intenção, de fato, de atirar. Ele estava bastante municiado. Um dos carregadores, ele esvaziou na vítima, atirou diversas vezes, ao menos 18 vezes contra a vítima, que faleceu no local. Infelizmente, um crime bárbaro e desnecessário, houve apenas uma discussão anterior entre eles, vez que o autor, tentando conversar com as pessoas, num primeiro momento de forma gentil, porém depois, de forma inconveniente, foi solicitado que ele fosse embora. E por esse motivo, viu aí, ele acabou tomando as dores, deixou o local provavelmente para buscar a arma e retornou, efetuando todos esses disparos contra a vítima, inclusive arriscando acertar outras pessoas, não é que estavam na mesa. Um crime, novamente, eu falo, um crime brutal e desnecessário. Doutor Getúlio, quando ele foi abordado pela polícia, isso de acordo com um boletim de ocorrência, ele confirmou que a arma, que o revólver era dele, porém, não tinha um porte. Sim, na realidade, a pistola é dele. Existe o registro dessa pistola no nome dele, é uma arma legalizada, ele tinha autorização para ter essa arma, inclusive CR, que é um documento que o Exército expede para atirador, mas ele não tem o porte, ele não tem autorização para portar essa arma. Porém, como trata-se de um crime de homicídio, esse crime absorve esse porte legal de arma, e ele responde por homicídio, no caso qualificado, pelo motivo fútil, pelo fato da vítima não ter como reagir, ter sido pego de surpresa. Ele foi autuado em flagrante pelo delito de homicídio qualificado e está sendo apresentado na audiência de custódia. Bem, isso. Doutor Getúlio, motivo torpe. Mais uma vítima que aí só agrega, só robustece aí o registro de número de mortes, por motivos de violência, de briga, de discussão, e isso que é o trabalho da Polícia Civil, tenta combater. Sim, na realidade, é um motivo muito fútil, né? É apenas uma discussão. O autor optou por falar em juízo, mas em conversa informal com ele, ele disse que toma alguns remédios e que bebeu alguma coisa e, de fato, não se lembra bem do que aconteceu. Essa foi a versão dele. Mas, pelas imagens, nós podemos ver que foi uma brutalidade muito grande. Ok, muito obrigada pela sua entrevista. É como a gente acabou de ouvir. Não se lembra? Toma remédios? Essa é a versão de um lado. Mas aí fica a outra versão de quem testemunhou, de quem não gostou do que viu e de quem quer respostas. Casa Grande. É, a gente não está aqui para julgar ninguém. É quem faz todo esse processo de investigação é a polícia e depois a justiça faz o julgamento. Mas é uma história cheia de requintes aí que a gente trouxe, que a Priscila trouxe na entrevista com o delegado, né? Então, eles tiveram uma discussão, uma discussão realmente banal, né? Por um motivo banal. E vem a questão da arma, né? Essa questão da arma, Priscila, me deixa muito preocupado, viu? Em relação aos rumos que o país está tomando. Muito se fala na legalização aí do direito a ter uma arma legalizada em casa. E você fica pensando, pessoas que estão despreparadas, pessoas que não têm aí uma condição psicológica muito centrada e quando tem uma arma na mão, imagine você, Priscila, se o outro homem, que no caso foi o que levou os tiros, também estivesse armado e de alguma forma ele reagisse. O Dodô disse aqui no estúdio uma palavra muito, uma frase muito correta, né? Muito encaixada. Teria virado um bang-bang no posto de combustíveis e outras pessoas também teriam sido atingidas, né? O que deixa a gente muito preocupado. Obrigado pela participação, Priscila Andrade. Me dá as imagens novamente. Para quem está chegando agora aqui no SBT Interior, essa imagem você só vê aqui, viu? Só vê aqui no SBT Interior, primeira edição. Uma discussão em um posto de combustíveis, zona leste da cidade, uma pessoa armada depois de uma briga com álcool na cabeça, uma discussão entre dois homens que termina dessa forma. Tiros, obviamente, a gente deu uma distorcida na imagem para você não ver todos os detalhes ali desse tiro, mas infelizmente esse é o retrato da nossa sociedade, é o retrato da violência, é o retrato da intolerância, é o retrato cada vez mais que tem se repetido aqui no nosso país e na nossa região.